E eu, amiguinho, fala o nome dele, espera todo mundo chegar. Não, é o nome da Calabrinha. Espera todo mundo chegar para você falar o nome dele, tá bom? Nome dele é Patonildo. Patonildo, muito bem. Vamos pegar a nossa folhinha. Camilha-se lá, pegando essa folhinha. Todo mundo. Quem ainda não voltou, Davi, Guilherme, Yasmin, aí a Luísa. Voltei. É, Luísa. É, Luísa. Mais, primeiro. Davi, tá aí? Oi? Oi! É uma delícia. Ó, pega a folhinha. É uma delícia. Todo mundo com a folhinha. Cargita, acho que eu não peguei essa folha, não. Ah, você não pegou dessa semana lá na escola, não? Não. As atividades dessa semana? Não, dessa semana, não. Dessa. Então, depois você pega. O esposo esteve lá para pagar. Eles também não falam nada, não perguntam. A pessoa tem que perguntar tudo. Olha só, você vai lá quando? Ah, agora não sei não. O dia que der, eu vou. Ah, tá bom. É porque... Olha, essas folhinhas tem que pegar todo dia, né? Não, é uma vez por semana, toda sexta-feira. O esposo esteve lá, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Toda sexta-feira, você vai lá e pega. Amanhã, amanhã é sexta. Vai entrar as atividades da semana, então já vai entrar revisão, tá bom? E mais folhinhas. Então, tem revisão e as atividades da semana que vem. Aí, pede para resgatar. Aí, você coloca por data. Depois, separa todo um taquinho, para você não perder as datas. Aí, na hora da leitura, eu vou organizando com ela, tá bom? Mas deixa ela assistir, mesmo que ela não tenha, ela assiste. E está lá o materialzinho dela que eu separei, folha, separei um monte de coisa. A gente teve ontem lá, ontem. Ele teve ontem lá para pagar o carrinho. Eles nem falaram nada. Então, tenta ir lá, porque você chega lá e diz, eu quero as atividades da semana e quero o material que a Tia Rita separou. Aí, você fala, vamos lá pegar o saquinho de Milena. Aí, ela vai ter folhinha para fazer em casa. Folha que eu digo, são folhas coloridas, porque a gente tem aula de artes toda quarta-feira. Aí, eu separei umas folhinhas para fazer. Entendeu? Tenta ir amanhã ou segunda. Porque segunda-feira é a semana que inicia. Então, você já pega as atividades da semana. Tá bom? Fica aí, Milena. Vamos acompanhar. A Tia Rita vai explicar a minha fim. Tá. Vou chamar ela. Tá. Então, família, cilábica da letra T. Tá, Tê, Tê, Tô, Tu. Tá, Tê, Tê, Tô, Tu. Complete com o som inicial. Aqui. Essa figura é de quê? Que figura é essa? Tomate. 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 É o tomate. Quem está faltando aqui? Tô. Tom. 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 Muito bem. Tom. E aqui? É uma? Tela. 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 Quem está faltando aqui? Tela. Tela. Vamos lá, a palavra tela. Tê. 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 Tartaruga. 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 Qual é a sílaba que está faltando? Tá. 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 Essa imagem é de um tijolo. Qual a família sílábica que está faltando aqui? Qual é a sílaba? Tê. 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 Aqui é um táxi. Quem está faltando aqui para formar a palavra táxi? Tó. Tá. Tá comendo brigadeiro? Tó. Tá comendo brigadeiro? Tô. 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 É uma tesoura. Aí, qual a sílaba que falta? T. T. Tinta. Qual é a sílaba que falta? T. T. E aqui? Não, isso aqui é um tubarão. Falta que sílaba? Tubarão. Tubarão. Faltar? Tubarão. Muito bem. Vai para aqui. Vai para a cama, não. Muito bem. Podem fazer. É para a aula e a data de hoje. Já fiz. Na esquerda. E acabou. Já acabou. Vamos fazer. Tia, acabei. Tia, acabei. Tia, tia. Tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Continuando. Para a aula, vamos pegar a próxima folhinha. Quem já acabou? Isso. Eu te... Muito bem. Depois vocês fazem a pintura. Agora vamos pegar a... Tia, já acabei. Tia, já acabei. Agora é essa aqui. Para a aula. Não, filha. Você não tem. Lilé, preste questão com a titia. Depois você vai fazer. Você não tem, meu irmão. A mãe não pegou. Só acompanha a tia, ela presta atenção na você fazer depois. Tia, eu falei que você não tem. Só lembra de vocês. Numere as palavras de acordo com o nome da figura. Figura de que é isso aqui? O que é isso aqui? Teia. É uma teia de... É uma teia. É uma teia. É uma teia. É uma teia, cara. É uma teia. Teia. Isso aqui. Ela precisa prender. Toma. 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 Teia. Aqui. E a Rita. Oi. Eu vou sair porque Milena não quer ver mais. Milena. Senta aqui. É porque ela está sem folhinho, né? É só interagir. Fica um pouquinho. Tá bom? Depois você sai, já está acabando. Só para você participar. Só para você conhecer. Já está acabando. Você tem que aprender a ler assim. Está acabando. Já está aqui. Milena, você sabe que figura é essa? Senta aqui. Senta ali. Seus amiguinhos estão vendo. Milena, você sabe que figura é essa, Milena? Essa aqui? Olha lá, perguntando. O que é aquilo ali? Quem sabe? É o Tato. E essa aqui? E essa aqui, Milena? A piste. A piste. E essa aqui? Tapete. Tapete. Tijão. 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 E? Não dá para ver, né, tia? É uma toca. Aí é a que vamos ler. Quem vai ler para ti? Vamos ler. O que é que está escrito? A piste. Eu quero ler. Não, eu quero ler. Tem que esperar mostrar. Vamos voltar. Tijão. Tia. Oi. Eu vou ter... Vai ter que sair, não. Você quer sair, pai. Eu quero sair, tia. Tá bom. Olha, eu vou esperar você me chamar para a sua lição, tá? Três e vinte, quero ver. Três e vinte. Três e vinte. Filhos. Tá bom? Tenta ficar mais um pouquinho. Mas a hora que você quiser sair, pode sair, tá? Eu vou ficar muito feliz se você continuar. Mas se não quiser ficar, não tem problemas, tá bom? Então, beijinho. Tá vendo? Já saiu. É a primeira vez. Daqui a pouquinho, ela se acostuma. Se ela tiver facilidade, talvez ela ficasse mais estimulada. Mas tenta pegar. É muito longe da escola que você mora? É só de carro, para não ser mais rápido. Tenta pegar. Que aí, você indo amanhã... Você... Eu vou comer, amor. Você indo amanhã, você já pega a atividade que foi dessa semana, aí já faz a aulinha de amanhã... Eu vou comer, amor. E já pega a atividade que foi dessa semana que vem. Tá bom? Tá. Não deixa eu pegar, não. Tá bom. Para ela poder ficar estimulada e participar. Tá bom? Tá. Porque aí ela vendo os amiguinhos fazendo, ela também vai fazer. Tá bom. Tinha, eu vou comer, amor. Eu não vou fazer porque a gente não tá achando. Ah, que delícia. Então, tá bom, gente. Tá. Tchau. Até daqui a pouco. Tá. Tchau. Tchau. Continuar. Quem vai ler para ti? Ler. Eu. Como que sai daqui? O que é? Pode ler. Capítulo. Quem mais quer ler? Eu. Ler. Que,xa. De novo. Parabéns. Quem quer ler o Prado? Quem quer ler, lê. Pode ler. Eu Ler Tia Rita está dando oportunidade De cada um ler um pouquinho Senão Tia Rita vai pedir Um só E depois vocês vão dizer Tia Rita não manda eu Então eu estou dando oportunidade Alguém quer ler? Então eu vou ler Vocês vão ter que numerar Um Eteia Dois Tatu Três Tomate Quatro Peteca Cinco apito Seis tijolo Sete Toca Então vocês vão numerar aqui E escrever o nome da figura Um Teia Onde que está a Teia? Achei Aí vou colocar o número um E escrever o nome Vou fazer um para vocês Tia, acabei Tia, acabei Acabei Tia E foi lá na numeração Escrever o número um Tia é o número um Tudo bem? Professor Professor é para escrever? É para escrever É para escrever É para escrever o nome das figuras E numerar Tipo Teia Está escrito aqui Teia Põe o número um Porque aqui é o número um Depois Tatu Acham Está Tatu E põe o número Tatu Número dois Fazendo, Gabriel A estrela Tatu Bom, eu responde para ela O que pode sim Já deu Deve ficar A gente tem que Um pouquinho Só Isso Estão fazendo Estão fazendo os nomes Miguel Miguel já fez todos os nomes? E numerou? Sim Muito bem Lembrando Ao responsável Que lá na plataforma Tem um questionário Para ser respondido Tudo bem? Lá na plataforma Tem um questionário Para ser respondido Tia Eu já acabei Quem acabou Mostra para a tia Muito bem Deixa eu ver mais Quem fez Nossa Muito legal Outro lembrete É Ir lá na escola Pegar Os materiais Também Que ainda não foi O que já A Rita separou Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver Todo mundo já acabou? Vamos para a próxima? Ô tia Eu tô acabando Ah, eu espero Vamos fazer a atividade Vamos terminar Eu queria que lessem para mim Todas essas palavrinhas Até agora Eu tô esperando Alguém que leia Para mim Eu, tia Vai Pode começar Aranha Rato Não Aonde? Não Teia Tascu Teia Rato Não A tia A gente não quer Que veja que não Que leia Essas palavrinhas Aqui para mim É isso que eu tô perguntando E não é aranha É teia 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 Põe o dedinho Começa por aqui Não É tu Não Só as palavrinhas Aqui, ó Teia Miguel É aqui Bota o dedinho Aqui, Miguel Ó A gente vai ver o que tá escrito Lê A Não, não olha pra cá Só lê A P I É P O A P I P P P O Apito Apito Quem mais Quem mais quer ler pra tia Quem mais quer ler pra tia Um segundo Quem vai ler Fala eu Fala eu Lê Lê Pra tia Você falou eu Você falou eu Eu Você falou Vai Bota o dedinho Valeu, Luísa Ó Já leu Apito Agora falta ele Quem é ele? Tijolo 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 Eu É só ler Pode ler Taca Taca Toca E aqui Eu, tia Lê, minha filha Pode ler Tátu Tomate Tomate Teia Tete 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 Taca Peteca Seis Taca Pete Taca Tapete Muito bem Então tem Apito Tijolo Toca Tatu Tomate Teia Peteca E tapete Tudo Tudo bem A pintura Vem pra Depois Vamos guardar Nossa Folinha E vamos Para Geografia Pegando Pegando Essa aqui Põe para Aula Vamos Para Aula E a data De hoje A data De hoje Já tem um lugarzinho ali Dia 27 Do 8 Qual o número Da nossa turma Gente Presidente Essa disciplina Geografia Para Aula Que No boleto Leitinho Tá O nome Correto Do Lugar Usado Para Atravessar A rua Faixa Motorista Faixa Faixa De Pede Faixa Brinca Faixa Branca Muito bem Matheus Matheus Já leu Até o Enfiado Da questão Marque O nome Correto Estou vendo Matheus Até já leu Para a gente Marque O nome Correto Do lugar Usado Para Atravessar A rua Aqui O nome Disto aqui É Faixa De Motorista Faixa De Pedestres Ou Faixa Branca Como é o nome Desse lugar Que nós Devemos Atravessar A rua Faixa Motorista Faixa De Pedestres Faixa Branca Faixa De Pedrão Faixa De Pedestres Faixa De Pedestres Faixa De Pedestres Faixa De Pedestres Faixa Vocês vão fazer um x Aqui e faz 70 e 10. Vocês vão fazer um 6. Acabei. Acabei de fazer o P10. Vou colocar para a aula. Continuando. Depois vocês vão pintar. Agora não. Fizeram? É só marcar um 6, né? Continuando a nossa aulinha de geografia. Vamos para esse aqui. Ode bem para a aula. E a data de hoje? Qual foi? Qual foi? Do 8 de 2020. Agora a atividade de geografia. Será a data? A Rita vai explicar tudo. Pinte o semáforo para carros nas cores do estado e ligue completamente. Vou colocar as cores do estado e depois ligar. Vermelho, amarelo e verde. Atenção. É que cor? Qual a cor? Temáforo? Amarelo. 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 Pare. É que cor? Pare. Tia, já falei. Vermelho. Árelo. Vermelho. E verde. Pode passar. É o? Ah, sim. Verde. Verde. Ah, sim. Depois. Pinte o semáforo número 2. Pinte o semáforo e indica que podemos atravessar a rua. Só o que indica que a gente pode atravessar a rua. É esse aqui? Não. É qual? É o menino andando? É. É o? Qual é a cor? Verde. 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 Ajuda o Pedro a chegar em segurança do outro lado da rua. Cuidado. Olha bem isso aqui. Presta atenção aqui que a Rita vai falar. Vocês cuidar que Pedro só pode atravessar na faixa de segurança. Se vocês vierem por aqui, está fora da faixa de segurança. Então, tem que prestar atenção que Pedro só pode atravessar na faixa de segurança. Está bom? Aí vocês vão ver o caminho. Podem fazer essa atividade. Tia, eu já peguei. Tia, eu já peguei. tudo bem. Vamos fazer. Vamos pintar. Sobe o meu também Agora aqui Você tem que ligar Tá? Atenção É picô Pode passar É picô Tem que ligar Vamos sair Tem outro vídeo? Vamos jogar Cuidado 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 Ajuda o Pedro Chegar Do outro lado da rua Estou perto de Matheus Mostra de novo, Matheus Mostra novamente, Matheus Muito bem Tá ótimo Todo mundo mostrando A atividade criança é boa Mostrando a atividade Rafaela vai conseguir hoje? Eu faço a edição Ah, vai conseguir? Sim, tia Depois das quatro, tá? O horário pra Rafaela? É É depois das quatro O horário dela é depois das quatro mesmo É Quatro e quarenta Tudo bem? Tá bom Tudo bem Ô, tia Pode vir Pode Mas a gente vai fazer uma atividade O que? Vamos fazer um atadinho Quando acabar com a pista Tá bom? Eu já acabei Não Quando a gente acabar o atado Eu já acabei Mostra pra tia Rita Deixa a tia Rita avisar Vocês tem que ligar Aqui Tem que ligar Vermelho É o que? Tia, já acabei Verde Pode passar Amarelo Atenção Tem que ligar Tia, já acabei Verde Amarelo Atenção Verde Pode passar Deixa eu ligar Tá bom? Vamos para o nosso ditado Ah, está bem Pegue uma folhinha Ou caderno O material que vocês continuam sempre Já ditado Data Professora Professora 7, 8 Terminados Turma 13 T Professora Rita Pode ver o nome? Número 1 Número 1. Número 1. Posso falar o cidadinho? Serão duas? Número 1. Deixa eu ver quem está preparado. Número 1. O tapete... O tapete... O tapete... É bonito! É bonito! O tapete... O tapete... É bonito! O tapete... O tapete... O tapete... O tapete... O sapinho também... O sapinho das palavrinhas... Olha lá! O tapete... O tapete... O tapete... Tudo bem? Nossa, ele está falando... A gente escuta. Ele quer dar um recado. Vamos ouvir melhor. Eu acho que esse pato está zangado. Oi, Patolina. Não fica zangado. Não fica zangado. Nós somos seus amigos. O nome dele é seu amigo? Nós somos seus amigos. É a turminha 13T que está aqui. O nome do Tapa é o Sol. É como? O Sol é o Sol. Como? Vocês entenderam o nome do... O Sol. O Sol? Qual é o nome dele, Matheus? O Sapo? Patonildo, você está falando muito. Eu quero saber como é o nome do sapo aí que está do seu lado. O meu nome do Tapa é o Sol. O meu nome é o Sol. O meu nome é o Sol. Muito bem, Patonildo. Muito prazer. Sejam bem-vindos na nossa salminha. Sejam bem-vindos, tá bom? Vocês são amigos. Muito bem. Parabéns. Então, o tapete é bonito. Mostra, Matheus. Todo mundo mostrar o ditado. O tapete é bonito. Muito bem. Início de frase. Que ponto final? Eu estou vendo. Lembre-se do pontinho final. Patonildo, no final você aparece, tá, Patonildo? Você é o nosso amigo da leitura. Mas até agora eu não consegui entender o nome do sapo. Eu acho que Patonildo... O nome do sapo é o Sol. Oi? O nome do sapo é o Sol. O nome do sapo é o Sol. Vocês entenderam o nome do sapo? É que a voz do Patinho... Sol? É que a voz do Patinho é estranha. A voz do Patinho é... Sol e Patonildo. Ó, vou repetir. O tapete é bonito. O tapete é bonito. Vamos para a próxima frase. Eu vou repetir agora. A internet caiu. É grande. É grande, hein? É grande. Faz essa, Maria Luísa. Depois eu falo a outra. Eu repito. Vamos fazer essa agora. Aí depois a Rita repete para você primeiro, tá bom? É o que você está fazendo. Maria Luísa, a tia está te ouvindo, que a sua internet caiu. Então, você está me ouvindo? Sim. Sim. Então, agora, Maria Luísa, você vai fazer a segunda. Depois você volta para a primeira. Vamos lá. Titia colocou tomate na salada. Titia colocou tomate na salada. Ti. É o ti. Titia colocou tomate na salada. Titia colocou tomate na salada. O que é o ti? O que é o ti? Titia colocou tomate na salada. O que é o ti? Qual é? Não, é o ti, ó. Ti. Ti. Ah. Colou. 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 Titia. Colou. Titia. Colou. 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 Tomate. Titia colocou tomate. A tia colocou o tomate na salada. 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 A tia já vai mostrar. Mostra o de vocês. Vou mostrar o de vocês. Todo mundo. Deixa eu ver. Deixa a tia Rita ver. A tia colocou o tomate na salada. Por enquanto, só vim de um. Onde está? Ontem, a minha internet caiu no finalzinho. A minha bateria. Tá bom? A tia Rita saiu sem despedir muito. Vamos lá para a correção. A tia colocou o tomate na salada. A tia colocou o tomate na salada. Tudo bem? Mostrando os trabalhinhos que já terminou. Todos os trabalhinhos que vocês fizeram. Bem bonitos. E não esqueçam de enviar uma foto para a tia. Com vocês. E os trabalhinhos da semana. que foi a lenda que vocês fizeram. O trabalho de folclore. O chapéuzinho. Muita coisa vocês fizeram. Não foi mesmo? A tartaruga. Tá bom? Vocês não podem esquecer. De mandar para a tia Rita. E estou aguardando também a leitura de vocês. Então, de tia, colocou o tomate na salada. Um beijinho para todos. Até amanhã. Patolino, tchau para você, hein? Tchau! Tchau! Tchau, amigo! Tchau! Tchau, tia! 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 Tchau, tchau!